Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje trataremos sobre vetores. O vetor tem a mesma estrutura de dados que já vimos que o ponto tem. Então, um ponto tem estrutura de dados x, y, z, da mesma forma que o vetor, mas o conceito é um pouquinho diferente. O vetor representa uma direção, sentido e magnitude. O ponto representa uma posição no espaço, então o ponto menos 2 e menos 2 representaria essa posição aqui dentro do plano cartesiano. O vetor menos 2 menos 2 poderia representar esse vetor, mas ele poderia representar também aqui, menos 2, partindo daqui. Poderia representar isso aqui, poderia representar aqui. Ou seja, ele representa uma magnitude, uma direção e sentido independente da sua origem. Ele é utilizado para computação gráfica, física, modelagem, desenhos vetoriais, desenhos bitmap. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Primeira coisa, a gente tem que definir alguns conceitos. Até então, vimos alguns valores, por exemplo, os valores que a gente define como escalares, que a gente pode programar como int, um valor inteiro, como float, valores reais. E as grandezas vetoriais, que a gente vai representar com vetores de duas dimensões, de três dimensões. Vamos definir algumas operações com vetores. O escalar é um número, o vetor é uma componente com três, ou quatro, ou duas posições. Multiplicar isso por um escalar seria fazer a multiplicação de cada uma das componentes por esse único número. Por exemplo, o vetor 1, 2, 0, multiplicado pelo escalar 3, nós temos 3, 6 e 0. Multiplicar por escalar é aumentar ou escalar esse vetor. Dividir por um escalar ou multiplicar por um escalar menor do que 1 é diminuir o valor do vetor. Aqui temos um vetor três vezes maior do que o vetor original. A multiplicação implica em algumas observações. Por exemplo, multiplicar pelo valor 1 é o elemento neutro da multiplicação. Multiplicar por zero, zeraremos o vetor. Um exemplo de utilização quando alteramos o valor da escala, que é um vetor para cada direção no objeto, e aqui, multiplicando por 2, todas as direções aumentam em duas. O escalar. A escala. Multiplicar por um valor negativo, ou aqui no caso, menos 1, é inverter a direção do nosso vetor. O vetor 3 e 6 multiplicado por menos 1, temos menos 3 e menos 6, implica em inverter ele. A inversão é utilizada para fazer espelhamento, tanto no eixo x quanto no eixo y. Soma de vetores. A soma de vetores consiste em pegar um vetor, colocando ele na cabeça do outro vetor e obtendo, assim, um vetor resultante. Então, temos o vetor 1 e o vetor 2, colocando o vetor 2 sobre o vetor 1, e temos o vetor resultante. Fazendo a operação inversa, se tivéssemos o vetor 2 mais o vetor 1, poderia fazer a mesma coisa. Então, transpondo o vetor 1 aqui para cima, temos o vetor resultante da mesma forma. Subtração de vetores. A subtração pode ser definida como a mais b vezes menos 1. a mais menos b a menos com mais menos a menos b. Pensando dessa forma, podemos multiplicar um vetor por menos 1, ou seja, inverter ele, colocá-lo na cabeça do outro vetor e obter a soma, o vetor resultante. Utilização de soma e subtração de vetores. Temos aqui um ponto representando a posição do nosso tanque. Somando um vetor, podemos somar os valores. Então, 2 mais 7, 9. 4 mais 3, 7. Temos o valor resultante, 9 e 7, que vai ser a nova posição do nosso tanque. No nosso exemplo, usamos ponto mais vetor. Vimos que a soma de um vetor mais um vetor resulta num vetor. A subtração de um vetor menos um vetor resulta num vetor. Um ponto mais um vetor resulta num ponto que seria a translação deste ponto. Então, o ponto muda de posição com a soma de um vetor. Como o ponto e vetor utilizam a mesma estrutura de dados, x, y, z, no caso de três dimensões, que seria a soma de um ponto mais um ponto. O ponto 1, 1 e o ponto 2, 2 a soma disso resulta 3, 3. Mas isso não faz sentido porque a soma de dois pontos visualmente não faz sentido a soma dos dois pontos resultar num ponto numa outra posição. Então, essa operação não existe. A soma de ponto mais vetor, sim. E isso resulta se eu tenho o ponto 1, 1 mais o vetor 2, 2 eu tenho o ponto 3, 3. Isso é a nova posição do nosso ponto. Já a subtração de dois pontos então, um ponto menos um ponto essa já existe. Teríamos o ponto 1, 1 e o ponto 3, 3 e subtrair 3, 3 de subtrair 1, 1 de 3, 3 resulta em 2, 2. Isso é exatamente o tamanho desse vetor que aponta na direção do ponto 3, 3. Se fizéssemos o contrário 1, 1 menos 3, 3 teríamos menos 2 menos 2 que é o vetor apontando na direção inversa. Então, o vetor sempre aponta no sentido do primeiro valor da subtração resultando então ponto menos ponto igual a um vetor. Operações de escalar também para ponto não são permitidas uma vez que o ponto ele é zero dimensão. Comprimento módulo normal ou magnitude é a princípio temos que saber o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. É importante entender a questão de raiz quadrada. Raiz quadrada é a operação inversa da potência da potência elevado a 2 e elevado a 2 a vezes a considerando aqui que temos o expoente igual a 1 seria a 2. A expressão vem da fórmula de que a área do quadrado é o lado vezes o lado. Então, a área do quadrado é o lado do quadrado ou lado elevado a 2. A ideia de quadrado aqui na raiz quadrada é uma tradução ruim. A tradução inicial ou a primeira inscrição relacionada à raiz quadrada é escrito em latim radix quadrado um nove equalis tribus por volta de 1202 e quando vai se traduzindo vai se simplificando a escrita e a leitura do do texto original. Então, aqui temos rad quad nove ai três 1302 rad nove ai três 1412 ra nove a tracinho três 1430 r 9 igual a 3 1480 r vira a raiz engole o nove igual a 3 mas a tradução correta de radix seria base a base do quadrado de área nove é três então a ideia de raiz vem primeiro da ideia de base a base da árvore a raiz da árvore as vezes a gente fica com essa ideia de raiz como algo como raízes mesmo então entendam como base fica melhor a tradução então a raiz é a base ok voltando aos nossos problemas de vetores temos que a fórmula de módulo ou magnitude é dada por esses dois tracinhos aqui já vimos esse conceito em matemática quando vimos assim o módulo de menos 2 é igual a 2 e o módulo de 2 é igual a 2 também usando essa ideia de que módulo é elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada isso também vale para um único número então menos 2 elevado ao quadrado raiz quadrada é igual a 2 e 2 elevado ao quadrado raiz quadrada também é igual a 2 isso vale para qualquer dimensão então quando temos um vetor com x e y somamos os dois elevamos ao quadrado e tiramos a raiz que é o que diz o teorema de Pitágoras com 3 valores x mais y mais z elevado todos ao quadrado raiz quadrada temos a magnitude ou módulo desse vetor x y z o valor da magnitude é exatamente o tamanho dessa distância da origem do nosso vetor até a cabeça do vetor isso é um número é um escalar então fazendo a operação com o vetor 5 e 4 5 ao quadrado 25 4 ao quadrado 16 somando 41 raiz de 41 6.4 então o tamanho do nosso vetor aqui é 6.4 a mesma ideia que o Pitágoras utilizou para representar o tamanho do lado do triângulo retângulo uma vez que o valor de y aqui é o lado do retângulo e aqui 90 graus formando com o lado que tem 5 vetor normalizado ou vetor unitário transformar o vetor em normalizado ou transformar o vetor em unitário é retirar a magnitude do vetor mantendo somente a informação de direção e sentido então vamos pegar o vetor e dividir pela magnitude desse vetor então pela mesma operação de Pitágoras que nos dá a magnitude então dividindo pela magnitude tiramos a magnitude do vetor e mantemos somente a direção e o sentido dando exemplo aqui com o vetor 3 e 4 então 3 e 4 isso aqui forma um triângulo retângulo de tamanho 4 calculamos o Pitágoras que aqui no caso que aqui no caso o valor é 5 tirando a magnitude então fazemos 3 4 dividido pelo escalar 5 resultando então em 0.6 e 0.8 que seria um vetorzinho aqui apontando para a mesma direção e o sentido que o vetor original porém sem esse tamanho todo o vetor unitário ele tem esse nome justamente porque os valores estão entre menos 1 e 1 falando em vetores unitários vamos comparar isso com a trigonometria sabemos que o vetor unitário que representa direita é 1 e 0 o vetor que representa para cima é 0 e 1 esquerda menos 1 e 0 e para baixo 0 e menos 1 sabemos também que o ciclo círculo trigonométrico ele é representado por uma circunferência de raio igual a 1 aqui o eixo x aqui o eixo y pensando na questão de ângulo podemos representar que esse vetor ele representa a circunferência em 0 0 0 grau 0 aqui 90 aqui vetor para cima 180 o vetor para a esquerda 270 o vetor para baixo e 360 finalmente voltando a 0 comparando isso com o que já sabemos de vetores podemos afirmar que o vetor quando aponta para cá deixa eu voltar nesse slide aqui limpar então o vetor quando aponta totalmente para a direita ele provoca uma sombra em cima do eixo x totalmente com o valor do raio do raio que no caso aqui o raio é igual a 1 a essa sombra essa projeção no eixo x chamamos de cosseno então o cosseno de 0 é igual a 1 que é a projeção no eixo x a mesma projeção desse vetor mas agora no eixo y imaginando que uma sombra vai ser projetada aqui por raios de luz aqui não projeta sombra alguma uma vez que o vetor está apontando totalmente para o lado de lá então no eixo y temos o seno então seno de 0 grau igual a 0 falamos que esse vetor é representado por 0 e 1 vetorialmente observem que o x representa o cosseno e o y representa o seno e o valor é o mesmo fazendo a mesma coisa para 90 graus temos que nosso vetor apontaria para cima nosso vetor unitário a sombra na coordenada do eixo x aqui seria 0 então x o cosseno de 90 graus é 0 e a projeção no eixo do seno no eixo do y é 1 então seno de 90 é 1 e como vimos este vetor pode ser representado por 0 e 1 uma vez que ele aponta para cima seguindo a mesma lógica se o vetor aponta totalmente para lá temos que o cosseno de 180 o cosseno é a projeção no eixo x e aqui eu tenho menos 1 e o y é o seno de 180 e não há projeção no eixo y 0 a gente representa este vetor como menos 1 e 0 e a mesma ideia se aplica aqui então o cosseno de 270 cosseno é 0 e o seno de 270 é menos 1 da mesma forma que o vetor aqui a gente consegue perceber isso nesta animação à medida que o ângulo aumenta a projeção no eixo x diminui e a projeção no eixo y aumenta passando de 90 essa projeção vai sendo trocada diminuindo no eixo y e aumentando no eixo x e assim por diante dessa forma vamos tapar aqui um pouco fazendo isso com 45 graus 45 graus a projeção no eixo x aqui e a projeção no eixo y aqui podemos observar que a projeção de um aumenta e o outro diminui mas não é percentual a gente consegue perceber que aqui seria aproximadamente 0.7 nos dois lados isso ocorre porque a a reta a curva que representa a função como eu já falei é uma curva e não uma reta se isso fosse reto se isso fosse uma reta aqui seria 50% 50% mas como isso é uma circunferência uma curva então por isso esse desvio aqui na metade do valor então 45 45 metade para cada lado porém como a função é curva o resultado da função também é curva e a aparência da função é curva produto escalar o produto escalar ele tem uma relação muito grande com trigonometria por isso essa introdução em trigonometria o produto escalar ele é feito do produto dos dois vetores porém o resultado é um escalar porque a operação é feita com a multiplicação do eixo x mais a multiplicação do eixo y e em três dimensões mais a multiplicação dos eixos z o resultado dessa operação é a multiplicação dos módulos dos vetores vezes o cosseno do θ isso é muito interessante porque ele resulta na projeção de um vetor sobre o outro então sendo esse aqui um vetor e este aqui outro vetor o resultado do produto escalar é esse tamanho aqui que é a projeção desse vetor sobre este vetor então temos que no caso de 90 graus a projeção do vetor azul sobre o vetor vermelho seria zero a projeção do vetor azul sobre o vetor vermelho aqui em 45 graus seria 0.7 observação 0.7 vezes a magnitude do vetor se o vetor fosse de tamanho 10 seria 10 vezes 0.7 então seria 7 o tamanho desta projeção no caso da projeção sendo em 0 grau 0 grau a diferença entre os dois vetores então a projeção deste vetor seria totalmente aqui então o vetor sendo de 10 a projeção seria tamanho 10 ou seja o produto vetorial o produto escalar dos dois seria 10 isso considerando o vetor vermelho como um vetor unitário o vetor sendo magnitude igual a 1 isso é interessante sempre trabalhar com o vetor unitário porque 1 vezes 1 dá 1 vezes o cosseno então teremos apenas o valor do ângulo como resultado aqui uma demonstração do que ocorre então os dois apontando para o mesmo lado é o tamanho total do vetor à medida que o vetor chega a 90 graus isso chega a 0 ele passando de 90 graus o valor vai se tornando cada vez mais negativo até o valor total do vetor tamanho total negativo e quando ele volta voltando aqui a 270 formando 90 graus no sentido oposto torna a ser 0 novamente e voltando para o lado positivo resumindo podemos observar que tem uma linha aqui o lado de cá é positivo e o lado de cá é negativo quando ele está em cima dessa linha divisória o valor dele é 0 então esse resumo a gente pode fazer dessa forma produto entre os dois vetores aqui vai ser o valor máximo o máximo o valor do módulo dos vetores da multiplicação dos módulos considerando sempre um vetor comunitário o outro vetor seria o valor do módulo dele se os dois vetores são unitários então o valor máximo aqui no caso seria sempre 1 eles estando perpendiculares 90 graus ou 270 o valor seria 0 eles em sentidos opostos seria menos negativo eles na mesma na mesma área aqui de divisão seria um valor positivo e eles em quadrantes diferentes dariam valor negativo utilização podemos utilizar o produto escalar para calcular sombra então aqui temos uma câmera virtual uma luz e um objeto 3D imaginem esse objeto como um objeto de três dimensões assim ele sendo visto pela câmera de frente vai ser visto algo dessa forma o objetivo é calcular a cor desse objeto ele sendo branco sabemos que a luz vai bater com mais intensidade nessa área com menos intensidade um pouco aqui e aqui com muito pouca intensidade aqui também pouca intensidade pouca e um pouco maior então esse cálculo que faremos primeira coisa fazendo o ponto da luz menos o ponto do objeto temos um vetor que indica a direção da luz normalizando esse vetor temos um vetor unitário na mesma direção como o vetor é algo livre eu posso colocar ele diante de cada face cada face do objeto carrega uma informação que é chamada de vetor normal que aponta para sentido para fora da área para fora da face do objeto sabemos que dois vetores quando estão na mesma direção o valor é 1 esse valor aqui ele é menor do que 1 quando eles estão em sentidos opostos esse valor é negativo completamente opostos 180 graus menos 1 aqui também o valor é menor do que 1 então se o objeto ele é branco aqui seria um branco vezes 1 então seria 100% branco e este aqui seria branco mais 60% branco então não seria totalmente branco seria um cinza então o resultado da luz seria esta cor outro algoritmo interessante que utiliza DotProduct é o BackfaceCulling que considera que a câmera deve renderizar apenas as faces visíveis aqui percebemos que as faces que esta câmera veria seriam só estas duas o cálculo é feito da seguinte forma utilizamos o vetor da câmera só utilizar o ponto do objeto menos o ponto da câmera temos o vetor na direção do objeto normalizando esse vetor temos vetores para todo o objeto e podemos utilizar de novo os vetores normais das faces cada vetor vai dar um resultado fazendo a operação de produto escalar aqui menos 0.6 menos 0.6 0 3 3 0 aqui porque 90 graus sentidos opostos o valor é negativo na mesma direção valores positivos o backface curling ele descarta todo o valor maior ou igual a zero resultando na face que deve ser renderizada produto vetorial é o produto de dois vetores pode ser feito da forma com operações de vetores de multiplicação e subtração ou pode ser feito também com o seno e o módulo dos vetores o resultado dessa operação é parecido com o produto escalar porém porém dessa vez é a componente do seno lembrando que à medida que o cosseno diminui o seno aumenta então vimos que o produto escalar formado de 90 graus isso aqui seria igual a zero aqui 90 graus o vetor é o tamanho máximo então é o oposto não é o contrário um aumenta o produto escalar aumenta enquanto isso o produto vetorial diminui outra característica interessante do produto vetorial é que ele retorna um vetor e não só um escalar por isso produto vetorial e um vetor num espaço diferente dos outros dois vetores então se eu tenho dois vetores num determinado plano então isso aqui seria um plano o produto vetorial retorna um vetor num outro plano numa outra dimensão ele é muito útil para calcular justamente aquele vetor normal se a gente tem um triângulo a gente pode transformar facilmente esse triângulo em dois vetores e tendo esses dois vetores e fazendo o produto vetorial entre os dois eu consigo um vetor perpendicular estes dois vetores que é exatamente o conceito de normal um vetor perpendicular ao plano a operação pode ser feita da seguinte forma então tendo o vetor u e o vetor v vetor v e o vetor u então temos aqui o x o y e o z do vetor v e o x o y e o z do vetor u para calcular o nosso novo vetor que seria x y z pegamos pegamos y vezes o u z menos o vz vezes o u y a ideia é a mesma de matriz para calcular o determinante faço isso o x ele pega o y z o y ele pega o z e eu tenho que replicar aqui as linhas de x e de y para poder continuar nossas contas então o y pega o z e o x e o z pega o x e o y transformando isso num vetor temos aqui o valor de x o valor de y e o valor de z outra operação pode ser bastante útil é calcular o ângulo entre os vetores sabemos que o produto escalar é o módulo de dois vetores cosseno de teta então podemos utilizar essa ideia para poder gerar esta fórmula e dela calcular o arco cuja o cosseno seja este valor lembrando que quando falamos em arco estamos falando em radianos e normalmente queremos esse valor em graus só lembrando mais uma coisinha com relação a trigonometria o radiano temos aqui o raio se pegarmos um barbante para representar o raio e começarmos a circundar a circunferência teremos aqui um raio dois raios 3 vezes 3 vezes o raio e mais um pouquinho esse pouquinho é exatamente 1 2 3 e 0,14 então daí aquela constante pi que é 3,14 radianos são 3,14 raios circundando a circunferência para resultar em 180 graus tá então para transformar em graus em radianos é só aplicar a seguinte fórmula então temos o valor em radianos então vamos multiplicar esse valor por pi aliás por 180 e dividir por pi isso teremos o valor em grau para fazer o contrário queremos o valor em radianos pegamos o valor em grau multiplicamos por pi e dividimos por 180 aqui um resumo com todas as fórmulas